Como conseguir o novo pet cão espacial muito rápido aqui no Adopt Me, gente, isso mesmo Então vem comigo que eu vou te ensinar como conseguir o novo pet legendário do Adopt Me Que vai chegando na segunda semana do passo galáctico muito rápido, gente, muito rápido Tem uma coisa aí que muitos de vocês não perceberam e podem cometer esse erro E quando chegar sexta-feira você não vai ter obtido o seu novo pet cão galáctico, tá gente? Então quem quer fazer ele neon ou omega ou só quer ter ele mesmo normal ou ter dois dentre três dele, não sei Fica o melhor canal do vídeo pra você saber o que você aprende a fazer E não comenta o erro que eu tenho certeza que várias pessoas vão cometer com esse novo pet E não vai conseguir obter ele, beleza? Bom, antes de tudo, já vai deixar o seu like no vídeo também no canal E ativa o sino de canções pra não perder nenhum de novo Também virem membro do canal que me ajuda demais Não esquece, gente, é muito importante o teu like, o teu compartilhamento, o teu hype Porque ajudou a crescer no YouTube Porque eu fiquei uma semaninha só off do YouTube Quando eu voltei o canal decaiu muito de uma forma escandalosa Também eu tinha feito uma brincadeira de um tartaruga neon E muitas pessoas que participaram da brincadeira depois sumiram, né? Pouquíssimos ficaram Mas eu sou grato a todos que ficaram, tá gente? Então me ajuda aí, deixando o like pra estar ajudando eu crescer Mas beleza, gente, antes de eu falar com vocês sobre isso Esse erro que muitas pessoas vão cometer com o novo pet Eu quero falar com vocês também Mostrar pra vocês agora, né? Tô mostrando pra vocês A tradução do vídeo do... Do vídeo das notícias semanas da Dooptime Sobre essa nova semana do passe, né? Bom, primeiramente uma dúvida que todo mundo tinha Era se teria alguma coisa, alguma atualização junto com o passe E pelo menos na segunda semana não teve nada junto com o passe É apenas a remodelação do passe Mas eu amei isso porque assim a Dooptime tem muito tempo pra estar planejando outra posição Eu mesmo acho que a Dooptime fez esse passe, né? De um mês, sem fazer atuação nenhuma Só de falar coisa no passe Para eles estarem fazendo um mega Halloween, quem sabe? Eu acho que tem a ver com isso, tá gente? É uma teoria minha E eu acho que o Halloween desse ano vai bombar por conta disso Mas beleza Bom, nessa segunda semana já tá chegando o pet com É... clã espacial Que você vai estar podendo comprar por 175 cristais E também vai estar chegando um novo pet Na mesma vibe do besouro Que são o pet que vai aparecer duas vezes no passe, né? Que é aí o grilo, o grilo espacial, o grilo galáctico Então, o grilo galáctico vai aparecer com o besouro Que a gente vai estar conseguindo o grilo galáctico pelo passe Já o cão, a gente vai estar conseguindo ele Comprando pelos cristais que a gente resgatou Nessa primeira semana E aí vem a bomba Por quê? Gente, no meu vídeo lá de dicas que eu falei De dicas pra vocês Eu comentei sobre a gente não gastar 3 mil E ao invés da gente gastar 3 mil A gente foi entrar em contas secundárias Para resgatar o... Para pegar muitos cristais Porém, cristal, gente Não veio em forma de moeda Igual era a moeda do Shanshine Ela veio em forma de moeda Igual bucks, entendeu? E nisso Não tem como a gente fazer Essa dica que eu falei no vídeo lá Eu tuprei aquele vídeo, gente Antes do da turma chegar Porque eu queria postar logo E teve esse erro nesse vídeo O único erro do vídeo foi isso Porque o vídeo tá perfeito Beleza Daí o que a gente vai precisar fazer A gente vai precisar sim Gastar 3 mil bucks Porque no passe, gente No passe inicial Que a gente pode completar de graça Ele só nos dá 85, se eu não me engano É 85, 81 por aí 85 cristais E para obter o pet Você precisa de 175 cristais Então você vai ter que sim Que tá comprando, né Tá pagando 3 mil Pra tá podendo remodular Refazer o seu passe E assim trazendo os cristais Necessários Para conseguir o pet Na sexta-feira Então, gente Se você completou o passe Já uma vez Não queria gastar bucks Infelizmente você vai precisar Gastar, né Porque Você vai precisar gastar Pra conseguir o pet Sexta-feira Se você quer o pet Sexta-feira Você tem que fazer isso É a única forma De fazer isso Ou você faz isso Ou você consegue Por trocas Mas se você quiser bem rapidão Faz isso, tá, gente Paga 3 mil mesmo E você recupera depois Tá, gente E aí Pra pessoas que querem fazer Mas, gente Faça isso rápido, tá Porque a trilhação Vem sexta-feira Pra completar o passe Não é tão fácil E, Yuri Não tem uns 3 mil bucks Não tem nada, não Farm 3 mil bucks Farm Porque Vai dar certo Você vai conseguir Resgatar o pet Se você assistir Você vai conseguir Resgatar o pet Com certeza Tá, beleza E quem também Não resgatou nem Não finalizou nem O primeiro passe Corre Que dá tempo ainda, tá Corre Que dá tempo Pra você resgatar Tudo Pra poder Tá conseguindo O novo pet Que é lindo Eu amei ele E quem quer fazer Neon Mega novo pet Eu recomendo você A partir de hoje Gente, farmar muito Até sexta-feira Pra dar tempo O que eu preciso fazer, Yuri Você, gente Farma Com a tua conta principal E com a secundária Né, gente Por exemplo Na tua principal Tu já farmou Os 175 mil bucks Se você tiver Conta alternativa Balece conta alternativa E faz isso, né Também farma lá A mesma forma Também gasta 3 mil de início E tal, tal Assim você consegue Também ter 185 cristais Nas suas secundárias Não sei vocês Mas eu Farmo na minha secundária De uma outra maneira Eu farmo a partir Das ures E assim eu ganho Muitos bucks Na minha secundária Tem muitos bucks Por conta das ures Certo? Então Daí eu vou aproveitar Isso, né E vou Tá Já vou ter Bucks suficiente Pra mim estar Remodulando O passo Porque você está Podendo refazer O passo duas vezes Então Se você quer fazer Ele neon Você A tua principal Vamos supor Que você já conseguiu Os 175 cristais Daí tu parte Pra tua secundária E depois Pra tua outra secundária E depois Você vai pra outra secundária Se você pegar Pra fazer isso Em um dia Começando tipo 8 da manhã 9 da manhã De madrugada Você já vai ter Conseguido A sua meta Porque São só 20 no passo Então é bem easy Ainda mais Se você usar Minhas dicas Que eu dei Naquele vídeo Lá Até mega Você consegue Fazer rápido Né gente Porque eu dei Umas dicas Maravilhosas Muito boas Mesmo Nossa Tá muito bacana De dicas Quem Usou minhas dicas Com certeza Terminou o passo Bem rápido Enfim Enfim Então eu vou ver Essas dicas E é isso Gente Então faça isso Porque gente Eu tenho certeza Que muitas pessoas Não se ligaram Que o primeiro passo Não vai ter os cristais Que é suficiente Para comprar o novo pet Legendário Então gente Eu vim aqui Traz esse vídeo Pra vocês se ligarem Sobre isso Tá E agora eu quero saber De você Qual dos pets Você mais gostou Você mais gostou Do legendário Do novo legendário Que é aí O cão galáctico O cão do espaço Ou você mais gostou Do grilo Fui nos comentários Tudinho Que eu quero muito saber Tá gente Eu preferi o cão Porque eu achei ele Muito lindo Mas enfim gente Não esqueça De antes sair do vídeo De deixar o like Pra me ajudar muito Se inscrever no canal Virar membro Nossa gente Gratidão eterna Aos membros O canal também Desceu muito de mim Então se você puder Tá assinando membro Pô me ajuda Assinando membro Que eu todo dia Eu tô aqui gravando Um vídeo pra vocês Mesmo quando não tô feliz Mesmo quando não tô alegre Eu venho aqui gravar Pra transmitir informações Pra vocês Beleza Então é enfim Pra gostar do vídeo Espero que eu tenha alertado A vocês sobre isso Porque muita gente Ia ficar triste Chegasse sexta-feira E não ia ter os cristais Suficientes Pra farmar o passe E aí ia ter que demorar De novo Ia ter que completar O passe novamente Ia demorar uma eternidade Pra você conseguir o pet Então você já vai poder Conseguir o pet Antes mesmo dele Chegar no jogo Que ia farmar os cristais E assim que o pet chegar Pronto Tu compra E GG Entendeu E enfim Me diz aí nos comentários O que eu interagi com vocês Qual é o super favorito Que eu quero muito saber De vocês Enfim Eu também vou postar uns shorts Hoje De qual é o super favorito Até agora Do evento Entre os dois Qual é o favorito O grilo Ou o cão Vou postar como short Então também Passa no short Pra me apoiar E é isso gente Beijão tá Até o próximo vídeo